o grande seres luz tudo certinho eu sei que aqui vai estar com delay eu tô aqui acompanhando vou até começar aqui de novo só um segundinho que eu tô aqui eu me perdi um pouquinho aqui para para começar mais um minuto que eu tô aqui deixa eu ver chamando a galera aqui vamos ver e começar aqui que eu vou ter que me monitorar por aqui também deixa eu ver como que tá aqui um peço mil desculpas por esse pequeno atraso aí mil desculpas mesmo atrasamos aí cinco minutos é eu achei que eu tinha enviado mas não tinha aí eu fui ver o que tava faltando aqui realmente o problema era quem tá atrás aqui manipulando né e a mas é bom que essas coisas que tem muito muito a ver com o nosso dia a dia né a gente trabalha com aparelhos que são eletrônicos e essas coisas acontecem nem às vezes a gente não a gente não aceita eu achei que tinha feito tudo certo nem tanto uma das coisas principais eu tinha esquecido que era iniciar ali tudo né então vamos começar então tem um pessoal chegando que eu tô vendo aqui oi oi muito obrigado se tiverem dúvida pode colocando aí galera eu sei se pelo que eu tô vendo aqui está com em torno de 30 segundos de de atraso mas isso é normal né streaming é é isso mesmo então eu vou falando na verdade assim né eu vou comentando um pouquinho aqui dessa dessa aula inaugurada essa aula especial quanto ao arsenal e e primeiro vai começar dizendo que é muito muito importante muito obrigado agradeço imensamente né por você tá mesmo a gente sabendo que estamos aí aí nesse nesse período né hoje é feriado sei que muitas vezes a gente deixa né de fazer as coisas tratar dando um pouquinho aqui da atenção para os amigos os colegas e para mim é um momento agora um extremamente importante né falar disso então quero agradecer desde já presença né a sua presença aqui muito muito obrigado por ter foi tá vindo oi tá disponibilizando o tempo aqui para poder conhecer um pouquinho mais do que eu tenho para apresentar para você e falar um pouquinho quanto ao que é esse arsenal né primeiramente né eu vou contar o que é o arsenal e depois eu vou contando aos poucos e daí eu já entro numa na linha realmente pedagógica que eu quero tá trazendo aqui para você né é bom o arsenal na verdade é o seguinte né então eu tinha um curso que de de iluminação que já botou elaborando ele em torno de sete oito meses aproximadamente e eu já tinha colocado ele como inauguração vamos dizer assim né para a estreia né desse curso agora no mês de abril a exatamente uns 10 dias atrás e antes mesmo da gente tá pensando em todo esse período nem a gente nem imaginava né que naquele há sete oito meses atrás e a acontecer de ser uma coisa dessa e há três meses atrás realmente que eu acabei fechando esse período essa data que seria segunda quinzena de abril né no entanto eu pensei muito para estar lançando isso eu vou ser muito mas muito sincero mesmo contigo eu pensei muito em não lançar isso só que daí eu pensei o seguinte eu assim eu me preparei de sete oito meses né para estar fazendo esse curso é só falando para você você entrar um curso ele vai ser um curso pago só que no entanto que que passou pela minha cabeça foi assim bom eu não posso entrar direto com o curso não dá o período não é para isso então o que que eu vou fazer eu elaborei uma uma prévia né desse desse curso através desse arsenal da iluminação aí surgiu essa ideia logo que começou todo o a mais ou menos um mês um mês e um mês um mês e pouco atrás né que eu acho que um mês e dez dias 15 dias aproximadamente começou toda essa esse alvoroço todo e daí eu falei agora que que eu faço já tava com o curso 99 por cento já praticamente montado refeito é reorganizado só faltava acertar detalhes para passar para a plataforma e eu tento aposta dele já eu tava tava em plataforma falei a bom não tem como voltar atrás então o que que eu vou fazer para não ter nenhum problema falei eu vou fazer uma parte dele pelo menos assim buscar alguns episódios pelo menos né para tá realizando né para pelo menos tá mostrando né para quem de repente venha adquirir é claro né não é obrigatório jeito nenhum mas assim então eu vou fazer uma pré apresentação para mostrar aquilo aquilo que eu tenho né que eu falei eu não posso perder esse todo esse trabalho ao longo que eu tive de sete oito meses para poder agora falar não eu vou colocar um pouco mais para frente né eu tive esse problema também com o livro eu ia lançar o livro físico agora em na segunda quinzena de de maio né então já tinha para programado quem tá me acompanhando sabe dessa história e a então eu havia já me programado né para falar agora eu lanço curso e depois de um mês um mês e meio no máximo já tô lançando o livro físico e o livro físico já tive que adiar né porque não tem realmente é problema até às vezes com de com a editora e principalmente nem com a editora desculpa com a editora não com a gráfica aqui imprimir porque ela tá fechada eu até tentei manter contato mas não me respondem que estejam bem então falei isso daí tudo bem a gente pode passar para fazer o curso não vou fazer então falei eu daí eu falei pensei comigo que eu vou fazer alguma alguma breve então dele para mostrar para o pessoal depois quem se interessar claro né pode estar colocando ele de uma forma mais profunda né porque o que eu vou estar mostrando aqui para você é uma na verdade assim um esqueleto de tudo que vai estar dentro desse curso então eu vou dar uma passada muita coisa que eu estou apresentando aqui é um esqueleto apenas tá não é o que realmente está dentro do curso lá tá muito mais aprofundado isso também vou falando ao passar que a gente vai a gente vai adentrando um pouco aqui e e seria isso né assim acho que para fazer uma introdução para que você entenda né porque eu tô fazendo o arsenal da iluminação e eu vou ser muito sincero gostei para caramba você para caramba tá fazendo isso né a então eu acredito que eu faço aí mais vezes né porque a ideia minha é lançar esse curso né é de períodos ou daqui a um mês daqui a dois meses três quatro meses não sei não sei quando vou estar lançando nesse processo porque assim é muito gostoso mas dá trabalho dá trabalho você separar material você preparar tudo isso não é vocês que estão acompanhando é que tá me acompanhando no insta tá vendo que diariamente eu tô postando é material na referente a questão do que é o sinal de tudo que ele vai tá apresentando e daí do diferencial que eu sempre trago né e isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui e deixa eu colocar aqui o óculos só chamar aqui eu tô com um programa aqui para mim muita coisa aqui para mim hoje ela vai ser nova né então eu falo que além de vocês estarem conhecendo né eu tô eu tô estreando aqui também uma uma nova forma né de estar trazendo isso para você e para mim isso é muito legal porque eu gosto o amo que eu faço né e para mim é extremamente importante por isso por isso que eu agradeço imensamente né a sua a sua presença em pegar esses minutos aí que eu vou tentar não passar de uma hora aqui apresentação para não ficar cansativo também para pelo menos fazer essa primeira aula essa primeira parte que esse primeiro episódio tá então eu vou pedir para você o seguinte né primeiro lápis papel na mão eu também ando aqui com lápis e papel que diretaço né eu ando com ele e porque tem algumas coisas aqui que a gente vai fazer algumas dinâmicas hoje mesmo a gente tá editando aqui eu vou fazer com você mais ou menos o que vai acontecer então só para você ir preparando a gente vai ter né isso eu vou falar um pouco melhor lá no terceiro quarto encontro tá terceiro quarto episódio eu vou tá falando um pouco mais a respeito da plataforma como vai ser mas assim só para te adiantar vai ter alguns encontros online que eu tô programando é mas eu vou falar corretamente isso como falei somente na terceira principalmente o quarto né o quarto que vai ser o mais interessante e todos os episódios eles são bem diferentes um do outro né hoje eu vou tá falando um pouquinho da nossa profissão que eu vou falar um pouquinho técnica também das questões técnicas que vão ser abordadas a amanhã né porque são quatro dias consecutivos amanhã também vou tá adentrando um pouquinho essa questão da técnica e tudo que vai ser aprimorado só que amanhã é uma coisa um pouco diferente hoje eu entrei em fontes amanhã vou falar um pouquinho quanto aos instrumentos né da importância que esses materiais essas ferramentas nos fazem né no nosso dia a dia e no terceiro dia fala um pouquinho da documentação da questão do palco mesmo né por isso que eu falo a importância do palco para nós né que somos técnicos tudo isso vai ser o terceiro dia e no quarto dia eu vou tá abrindo plataforma mostrando para você como que é como vai ser o curso realmente e junto com tudo isso né eu vou tá demonstrando para você o que vai ser e o que eu tenho a propor para você nesse nesse novo curso né que para mim é uma nova forma de tá ensinando a a iluminação cênica né a iluminação em si e por que que eu coloquei não coloquei iluminação cênica porque tudo que eu vou estar falando um monte de coisa que é muito referente à questão da iluminação e a iluminação para mim a luz e iluminação ela tá sempre presente ela tá sempre junta então para mim assim um pouco complicado vir a falar para você só vai ser iluminação cênica porque existem algumas algumas questões ali que eu vou tá tratando por exemplo da ilumina técnica que ela muitas vezes é própria do pessoal acha que é da arquitetura e não é a gente tem também questões ilumina técnica né de que a gente pode tá trazendo para o palco e isso que é muito interessante então ela não ela não é um curso ele não vai ser somente a vai ser só iluminação senão ele vai abranger um pouco mais é mesmo porque aquela parte do momento que entrar nas áreas vocês vão entender um pouquinho mais disso né então ele vai acontecer sempre de hoje né de hoje de uma quatro até segunda-feira todos os dias às cinco horas vou procurar não atrasar cinco minutos que eu trazer hoje foi um erro meu assumo o erro mil mil desculpas eu assumo o erro eu foi meu e assim dúvidas vocês podem estar deixando no chat aqui do lado caso não consiga responder hoje também eu falo assim se você ainda não tiver dentro do telegram do telegram acessa a o link né que vai tá vai tá na minha bio lá você vai ver né que você vai ser uma página essa página tem o convite para o telegram é não adianta me mandar para eu adicionar eu não vou eu não posso adicionar eu não vou adicionar eu gostaria que você adentrar essa página vez se o que é e adentrar se o nosso grupo lá o nosso grupo lá já tem algumas questões lá que eu coloquei a partir de de hoje eu vou tá acrescentando um pouquinho mais e esse grupo ele vai ficar disponível enquanto as aulas estiverem disponíveis né porque eu vou abrir para um período de venda ele também vai ser um período de venda esse super curto também porque porque se faz necessário isso né não adianta é e muito né porque eu como eu falei isso aqui é um lançamento né então é algo muito novo para todo mundo mas o que eu garanto para você que quem conseguir entrar realmente quem tiver oportunidade a possibilidade tenho certeza que vai ser algo bem diferente e inovador na questão da iluminação cênica aqui no Brasil isso eu garanto para você né você que de repente aí já me acompanha sabe muito bem disso né então eu convido né a partir de agora o seguinte né ó e como eu sempre digo bora bora eu quero que você ilumine o mundo comigo então eu convido a partir de agora para que você conheça um pouco mais de mais tudo esse material que eu vou te apresentar aqui então o papo então gostaria que você pegasse agora e lápis e papel na mão conforme eu falei e a gente vai fazer a gente vai ter alguns jogos aqui né que eu vou tá falando e conversando hoje aqui contigo né a respeito disso e uma coisa muito interessante uma coisa né um assunto é que eu vou abordar e principalmente nas primeiras aulas nos encontros num dos encontros online vai ser também para isso é uma questão chamada branding branding né olha que nome bonito né brandy nada mais é que você saber trabalhar marca a gente tem que ter noção do seguinte depois eu vou tá falando um pouquinho da nossa da questão de carreira mas antes disso eu quero que você entenda o seguinte antes de tudo a sua imagem ela tá sempre presente em tudo você já parou para perceber isso e como você trabalha a sua imagem né então eu sempre faço a seguinte questão né é como você se se apresenta como profissional responde agora escreve pode escrever que eu vou dar um tempinho para você escrever eu vou estar colocando uma coisa extremamente legal agora aqui para você para você começar a mudar um pouquinho essa essa visão de como é fazer uma apresentação um pouco mais detalhada e de uma maneira assim um pouco mais profissional que chama um pouco mais atenção então você não sei se você escreveu que já tenha dado tempo né ou de repente você marca como você se apresenta eu tenho certeza que você colocou eu sou fulano de tal sou iluminador sou técnico sou senão sou isso ou aquilo isso é a coisa mais comum do mundo só que agora eu vou fazer uma segunda questão contigo uma segunda apresentação aqui eu quero que você se apresente simplesmente sem dizer a sua profissão imagina que alguém pergunta para você né ah mas ah mas quem é você o que você faz e você vai ter que falar a sua profissão só que sem falar só você vai ter que dizer termos que é acrescentem o que é a sua profissão mas não que ela é diretamente você não pode falar por exemplo eu sou alessandro iluminador técnico não eu sou alessandro tá bom blá 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 esquece que existe agora essa categoria essa sua função como você responderia se alguém te pedisse isso hein vou dar um tempo aí enquanto isso eu vou tomar uma água aqui enquanto isso você vai escrevendo né porque o que eu quero ativar aqui em você eu quero começar a fazer com que você entenda que a nossa profissão não é tão importante quanto outras Se você for fazer diversos cursos, principalmente de branding, que analisa essa questão da autoanálise, autoimagem, essa vai ser uma das primeiras questões que eles vão tratar com você. Para você se apresentar sem dizer o que é a sua profissão. Ou seja, ela vai ter que estar embutida ali, de uma certa forma que as pessoas entendam. Quem lê aquilo entenda, ou então fala assim, nossa, mas eu acho que você faz alguma coisa assim, alguma coisa assada. Você é artista, tal, 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 entendeu? Eu vou apresentar aqui, mudando até um pouquinho aqui a apresentação, como eu me apresento. Então, se você já entrou no meu site, você vai ver que eu me apresento dessa maneira aqui, olha. Aqui está um pouco longo, eu não vou ler isso, mas só para você ter uma ideia, vou até colocar o óculos aqui, só um trechinho aqui, olha. Que eu gosto muito de dizer isso, que as pessoas quando perguntam para mim, você faz o que? Eu falo que eu sou iluminador. Primeiro que todo mundo confunde a nossa área, né? Muitas vezes ela é confundida até com a questão, nada contra, por favor, não estou dizendo que eu sou contra de jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Mas assim, as pessoas falam, ah, você é eletricista? Então confundem um pouco disso, não confundem. Eu sei que se você está aí, você já passou por isso, você deve... A gente ri, mas assim, é algo interessante, né? Porque acontece mesmo com a gente, não adianta. E eu sempre falo, né, que para mim o importante é isso, que eu acredito que é possível, né? Estimular o máximo a criatividade e o potencial que o universo lumínico possui. E para mim isso é extremamente importante. Então, desde que eu comecei a contar lá para você que eu comecei esse projeto, há sete, oito meses atrás, toda essa programação, eu pensei exatamente nisso que eu estou descrevendo. Então, o que eu descrevo, por exemplo... Opa, deixa eu mexer um pouquinho. Então, o que eu descrevo dentro da minha página é o que realmente eu quero fazer. E eu vou estar provando para você. Porque assim, deixa eu contar um segredo para você. Uma das coisas mais importantes, às vezes não é o currículo, e sim o que você fez. O currículo, tudo bem, tá? Eu tenho o currículo Lattes, porque tá... Tá, tudo bem, se você vai dar curso numa faculdade, eu sei que o currículo Lattes pesa. Então, ele é necessário. Porém, no dia a dia, a gente sabe que para a grande maioria das pessoas, se você não for ser um acadêmico, se você sabe que é a realidade da grande maioria, desculpa falar, mas uma das coisas que eu quero colocar você também, é nessa questão também da realidade. Não adianta eu falar para você, ah, é o currículo. Não, o currículo é ótimo, principalmente para a área acadêmica, é excelente. Só que são poucos os que têm acesso lá. São poucos. As vagas dentro da área acadêmica, na área da iluminação, são pouquíssimas no Brasil. Ou seja, praticamente 90% vai depender dessa área que não está adentrando isso. Não que ela não é importante, ela é extremamente importante para a gente. Pesquisa sempre vai ser extremamente importante em qualquer área. Mas 90% eu sei que praticamente está ali no dia a dia, na labuta. Então, se você soubesse apresentar de uma maneira que fique interessante, que fique charmoso, que crie esse sex appeal de apresentação, você pode ter certeza que as portas se abrirão muito mais facilmente. Claro, além disso, você tem que estar muito bem preparado. E uma das coisas que eu vou estar falando aqui desse curso é isso. Porque mesmo que você não entre, o material que eu vou estar apresentando aqui para você, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito no seu dia a dia. Porque eu não quero fazer, apresentar qualquer coisa aqui. Não, eu sempre tive qualidade no meu material, então eu não posso deixar de tê-lo. Só que também eu não posso te apresentar o curso por completo. Mas então, por isso que eu falei. Então, a gente vai estar conversando sobre os esqueletos aqui desses cursos. Bom, então agora andando um pouquinho mais, que eu já falei um pouquinho de brand. Isso é uma coisa que vai estar presente em todos esses assuntos que eu estou falando aqui para você, que eu acho extremamente importante entregar, estar junto com essa questão humana. Então, o curso, ele está levando também isso em consideração. Quem me acompanha sabe o quanto eu valorizo a questão do ser humano e do humano mesmo me apresenta. Tem questão quando eu, até quando eu monto projetos, eu levo a questão do humano sempre em frente. Então, isso é um assunto que com certeza vai estar presente também. Vamos lá então agora falar sobre a nossa profissão. A nossa profissão, ela é regulamentada pela lei 6.6533, que você pode encontrar. Eu sei que tem muita gente aqui que é do Brasil. Então, o SATED, eu vou estar entrando então aqui na página do SATED. Só abrir aqui. Que dentro do SATED nós temos duas formas. Ou você é o lado mais artístico ou você é o lado técnico. E para a nossa área, o lado técnico, que é o eletricista de espetáculo e o operador de luz. Lembrando que essa é uma lei de 78. Ela já tem mais de 40 anos. E o iluminador, ela é o artístico. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Deixa eu ver se já está no site. Já está. Eu vou adentrar aqui o site. Aqui. Esse daqui é o site. Deixa eu só abrir aqui. Esse daqui é o site do SATED de São Paulo. A lei é 6533, que rege a nossa profissão. Que é a lei. Então, aqui tem dois artigos que são muito interessantes. Que aqui acho que vai falar um pouquinho quanto a isso. Olha. Aqui fala. Depois você vai ler isso com calma, tá? Mas assim, só para você ver. Olha, artista, profissional que cria. Técnico, espetáculos. É o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, Ele participa individualmente. Olha que interessante isso. A lei é bem extensa, ela é bem completa. Tudo bem, eu sei que ela já tem 40 anos. Mas é uma lei que ela está presente. Que é muito interessante que você saiba. Principalmente se você tem DRT. Se você não tem DRT, entre em contato com o SATED do seu estado. Eu sei que muita gente reclama do SATED para mim. Mas assim, gente. É um sindicato que a gente tem do nosso lado. E eu tenho certeza que se precisar, pelo menos a galera de São Paulo, eu sei que corre atrás. Eu sei disso porque são pessoas ali que eu adoro, gosto muito deles. Então eu gosto de estar passando isso para frente. Independente do pensamento que você tem. Acho extremamente importante, sim. E aqui depois, eles têm aqui. Esse site é novo. Muito legal, Diga-se Passagem. E aqui vai ter as funções, né? Olha, deixa eu ver se eu acho alguma aqui só para a gente ver. Eletricista, cadê? Cadê? Diretor, está por aqui. Olha, eletricista, eletricista de espetáculo. Está aqui, olha. Aqui, eletricista de espetáculo. Depois tem lá embaixo, aqui, olha, operador. Operador, técnico. E cadê o iluminador? Deixa eu ver. Aqui, olha, iluminador. Iluminador. Mas o que eu falo? O que é interessante eu mostrar isso para você, né? Porque eu quero que você entenda que por mais que fale, né, assim, Ah, Alessandro, você, às vezes você, você fala demais, às vezes o sindicato, não sei o que, não sei o que. Gente, eu falo mesmo. Eu tenho amigos lá. São pessoas que eu gosto muito. São pessoas que eu confio, sabe? Estou, me mexe, estou lá. Então, e é importante que você entenda que existe um registro, né? Porque o registro que vai fazer, que vai te dar uma titularidade de que você é um profissional. Então, eu acho que o derreteiro é importante. E uma das coisas que eu quero estar trazendo é o seguinte também. Eu acredito que depois, isso é uma coisa que eu estou falando desde que começou. Eu acho que depois que tudo isso passar, a prioridade para o técnico, ela vai ser bem grande. Porque todo mundo vai querer, tudo que você, imagina, né, tudo que as locadoras não fizeram, os produtores de shows que não fizeram, muita coisa vai acontecer depois que tudo isso voltar. Então, assim, você vai ter que estar muito, muito bem preparado para isso. E esse é o período agora, é o momento de você realmente se preparar, né? E uma das coisas, é claro, isso dá meu curso, isso dá software, isso dá tudo. E claro, meu curso também. Isso não tenha dúvida. E uma, deixa eu ver aqui uma coisinha. Vamos agora aqui falar um pouquinho. Então, ainda falando nessa, continuando ainda nessa área de, da questão profissional, eu quero que você faça agora uma autoavaliação. Tá? Uma autoavaliação. Pega o papel aí de novo, pega o papel aí de novo e responde o seguinte para mim. Tá? Eu gostaria que você respondesse o seguinte. Quem precisa dos nossos trabalhos? Escreve, escreve. Escreve palavras, são palavras. Eu já vou estar apresentando aqui a minha ideia. Porque assim, eu já quero que você se prepare a partir de agora, porque a tese que eu estou defendendo é essa. Eu acho que vai ter muito trabalho sim. E vai ter muito trabalho principalmente para quem estiver bem preparado. Tá? E para isso, muitas vezes, né? Assim, quais as áreas que precisam da gente, que precisam do nosso trabalho? Que precisa do nosso preparo, da nossa questão profissional? Então, pensa um pouquinho aí, eu estou dando um tempinho aqui, daqui a pouco eu vou apresentar a minha ideia aqui, né? Onde que eu acho que todas essas duas nossas funções, tanto técnico quanto de iluminador, eu estou falando isso dentro da lei que eu acabei de apresentar, onde que vai precisar? Eu sei que dentro disso também tem um programador, eu sei que a lei precisa ser reestruturada, tudo, mas isso, gente, é uma coisa que leva tempo, né? E tudo isso depende do governo. E eu acho que não é o momento para isso, né? A prioridade agora do governo é cuidar de outras coisas. Ah, então, mesmo que tenha qualquer coisa lá, a prioridade agora é esse período que nós estamos passando, né? Então, vamos lá. Eu só vou tomar água e eu já vou voltar aqui. E aí, já escreveu algumas coisas? Quem precisa da nossa profissão, do nosso trabalho, dos nossos serviços? Olha, eu estou colocando aqui alguns, talvez você tenha colocado algum a mais aí que eu tenha esquecido, mas olha quanto lugar pode estar trabalhando aqui com a gente, pode estar trabalhando, né? Precisando de técnico, precisando de iluminador, precisando desse apoio, desse suporte técnico, olha quantas coisas interessantes. Olha a gama de trabalho que a gente tem para poder estar conversando, né? estar de repente aí se apresentando, né? Mas assim, se apresentando não de uma maneira habitual, é aquilo que eu falei para você. Tá? Precisa muita atenção nisso. Se você faz seu trabalho um pouco diferente, com certeza seus trabalhos são maiores. As chances suas, né, de trabalho no mercado de trabalho são maiores, tá? Aprenda isso. Aprenda isso. Tá? Eu sei que é legal, todo mundo precisa de técnico, todo mundo precisa de montador. É legal, eu amo, né? Adoro montar, todo mundo sabe disso. Adoro trabalhar em consoles, todo mundo sabe disso. Software, eu não sou muito afim, mas eu faço, não deixo de fazer, independente disso também. Mas olha quantos locais podem precisar da gente. Então eu quero que você comece a mudar um pouquinho esse pensamento de que Ah, eu só faço teatro, ah, eu só faço show. Tudo bem, você pode se especializar numa área. Não tem nenhum problema. Só que a partir do momento, de repente, que aquela área diminuiu, será que eu vou ter outra área para trabalhar? Então começa a pensar dessa forma, né? Tudo bem, agora o período ele diminuiu um pouquinho, Mas as lives estão começando a aumentar. Você já está vendo aí algo para o futuro? Você já está sacando alguma coisa do que eu quero entregar para você? Já está sacando? As lives estão aumentando. E vão precisar de profissionais que entendam também, tanto da parte de iluminação, quanto da parte, principalmente, de iluminação de estúdio. Porque se realmente isso funcionar bem, com certeza, é muito melhor para o artista permanecer dentro de um estúdio, onde é tudo controlado, onde se chega para muito mais pessoas, de repente acabar vendendo ingressos para você assistir, porque existe essa possibilidade dentro da internet. Falo isso porque eu trabalho com a questão da internet já tem 6, 7 anos. Quem me acompanha sabe disso, que eu tenho uma trajetória bem longa dentro da questão da internet. Eu não comecei há pouco tempo, eu tenho canais, estudos de distribuição já há muito tempo. Mas tudo isso eu quero que você entenda. Pensa um pouquinho lá na frente. Tudo bem, hoje está assim, hoje está apertado. Mas daqui a um tempo, quando tudo isso passar, como que eu vou me preparar? Então pensa um pouquinho nisso, nessa questão, principalmente das lives. Tem essa sacada. Andando um pouquinho mais aqui, você está entendendo qual que é o poder da iluminação? Eu gostaria muito, muito assim, que você entendesse muito isso. Qual que é o poder da iluminação? Eu espero que com esse início que eu fiz aqui para você, ele mude um pouquinho. Você muda um pouquinho. Se de repente você entrou aqui achando que a iluminação é isso, que a iluminação é aquilo, que não tem... Sabe, começa a mudar um pouquinho as coisas. É só isso que eu te peço. E é isso que eu quero entregar para você nesses 4 dias. Eu quero entregar valor para você. Eu não quero chegar aqui e falar, ah, não, você só pode usar fresnel. Não, 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 nada disso. Nada disso, os cursos não precisam mais disso. A gente precisa conhecer tecnicamente, sim, um aparelho. Precisa saber para que ele serve. Mas não é somente isso, tá? Eu quero que você entenda isso. Olha, eu vou até abrir aqui novamente. Qual que é o poder que a iluminação tem para você agora? Escreve, escreve nesse papel que eu pedi para você pegar. Escreve. Qual que é o poder que você tem agora? Qual que é o poder para você da iluminação? Então, ó. Olha que interessante. Eu vou adentrar um pouco mais aqui, porque eu vou perguntar isso várias vezes, várias vezes durante esses 4 dias. Isso, quem fez curso presencial comigo, sabe que eu pego muito no pé quanto a isso. Porque não adianta nada eu fazer um curso e não mudar nada para você. Alguma coisa tem que mexer, alguma coisa tem que pipocar aí dentro. E uma das coisas é essa, né? Qual que é o poder da iluminação agora, nesse momento, para você? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Eu vou abrir com essa frase aqui que eu gosto muito, que eu adoro. Adoro esse cara aqui. Esse cara, né? Com todo respeito eu falo, né? Do Rudolf Arnheim. E essa frase que ele diz, que os físicos dizem que vivemos da luz que tomamos por empréstimo. Cara, eu vi isso aqui nesse livro. Tanto nesse livro aqui dele, ó. Aliás, esse é um livro que é um livro meu de cabeceira, tá? Esse é um livro meu, assim, que... Não é que a ação não falta. Eu tenho só dó de rabiscar o livro. Por isso que eu coloco orelhinho e tudo. Mas, assim, é um livro fantástico, fantástico, né? E para mim ele serve muito. Principalmente para a questão conceitual. A questão conceitual, né? Quando você está criando, quando você vai estar... Então são esses pequenos detalhes que a gente toma por empréstimo, né? Como falou, né? A gente pega a ideia e transforma aquilo em alguma coisa. E olha que interessante. E eu parei para analisar essa frase que eu estava revendo e sem querer eu revi, né? Isso daqui eu falei, eu vou colocar isso no curso. Porque, realmente, a gente toma por empréstimo a luz. Porque nada mais... Você só vê o que é reflexo, né? Ou você vê uma luz direta, que ela está saindo em algum lugar, ou é reflexo. Eu preciso de uma luz aqui para que vocês me vejam. Reflexo, ou seja, eu tomo por empréstimo... Eu tomo por empréstimo uma fonte de luz, de alguma forma. E olha que interessante. Muito, muito legal isso. E eu estou começando isso, né? Falando disso, porque agora, claro, né? Eu vou adentrar um pouquinho aí no universo das fontes de luz. Fontes de luz. O que falar das fontes de luz? Eu falo assim que há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer cursos, era tão fácil falar de fontes de luz. Era tão simples. Porque não tinha a quantidade de informação que se necessita hoje em dia, né? E eu sempre digo, né? Que a gente trabalhar com fonte de luz, ela é bem interessante. Porque ela vai... Eu vou mostrar aqui para você. Eu vou dividir em mim alguns universos, né? E o que acontece com a fonte de luz? A fonte de luz é ela quem vai dizer para você, por exemplo, né? Dentro de um refletor, dentro de um material que você trabalhar, ali dentro, né? A luz a gente tem cor. A gente tem diversas sintonias ali dentro, né? Propriedades que a fonte tem, que às vezes ela se torna muito mais importante do que o aparelho em si. Tá? Prestem muita atenção nisso. Prestem muita atenção. Porque se você, por exemplo, pegar um aparelho que tem uma fonte de luz, vamos dizer assim, mais antiga, com uma fonte de luz mais nova, você vai ver diferença ali de brilho, diferença de cor. A distribuição dela vai ser diferente. Né? Cada aparelho vai ter a sua distribuição conforme a fonte de luz. E para um aparelho, né? Se tornar um aparelho... Agora eu falo... Vamos já entrar aqui no ano da questão dos aparelhos, né? Eu falo o nome... Ah, desculpa, né? Eu vou falar um pouquinho, então, antes da fonte de luz. Antes de entrar o aparelho. Uma coisinha, né? Antes das fontes de luz, então. Eu tenho somente duas formas de ter fonte de luz. Ou ela é natural, ou ela é luz artificial. Acho que não tem discussão quanto a isso, né? Ou é natural, ou é artificial. Dali eu vou ter três grandes áreas que elas vão se subdividir, tá? Primeiro, eu falo que a luz, ela pode vir de uma radiação térmica. Ou seja, são a lâmpada... As nossas lâmpadas de filamento, né? De tungsteno, que eu passo pelo tungsteno. Ou seja, ele tem uma radiação térmica ali. Onde 90% é calor e somente 10% luz. Como luz natural, né? O sol, a escola que eu vim, eu trabalho somente o sol como luz natural, tá? Eu trabalho, por exemplo, a luz de velas como uma luz artificial. Por quê? O homem já tá mexendo nela. A partir do momento que há uma manipulação humana, pra se acontecer a luz, eu já entendo como luz artificial. Mas aqui a gente só vai pegar a luz artificial, pensando da maneira luz artificial elétrica, tá? Porque senão a gente vai entrar aqui e não vai parar em lugar nenhum isso daqui. É uma discussão que dá tempo. Que tem tempo aí. Tem também uma segunda área, né? Que eu chamo de radiação elétrica. Que na luz natural são os raios, né? O raio. E dentro do nosso trabalho da luz artificial, a gente trabalha com essas lâmpadas de vapores, né? As lâmpadas de vapores precisam dessa reação. É toda uma reação química que ocorre ali dentro. Algumas delas, né? Trabalham com a mistura da radiação térmica, né? Como é, por exemplo, a lâmpada mista. Mas, assim, a grande parte delas, elas precisam daquele start, né? Mesmo essa incandescente, né? Desculpa, essa fluorescente que nós temos em casa. A gente precisa desse starter, né? Dela pra poder funcionar. As lâmpadas HQI, HMI e por aí vai. Aquela sopa de letrinha gigante, né? Que tem dentro dessa área da radiação elétrica. E por último, a gente tem a luz que é luminescente. A luz luminescente, né? A luz, vamos dizer assim, no campo natural dela, são os seres bioluminescentes, né? São os perilampos, os vagalumes, né? Você adentra aí o oceano, né? O oceano tá cheio de uma rica, né? De uma rica família aí, vasta, né? Família de seres que são bioluminescentes, né? E dentro da nossa área, a gente pega o LED. Eu sempre tomo o LED como eficiência. Por quê? O LED, a forma com que ele faz a luz, é completamente diferente, por exemplo, de tungstênio. Por isso que é difícil a gente comparar. É difícil a gente chegar e falar assim, nossa, mas a luz de filamento, ela é muito mais bonita que o LED. Mas são princípios diferentes. Eu tô mostrando pra você aqui, olha, três princípios. No curso, eu adentro eles, assim, de uma forma bem... com outro quadro, de uma forma bem diferente do que eu tô aqui. Mas é que é só pra mostrar pra você isso, né? Olha que interessante isso. Como que eu vou comparar, por exemplo, uma lâmpada HQI com uma lâmpada de LED ou de filamento? Não tem. São princípios diferentes. E muitas vezes é só aquilo que você tem, você acaba utilizando o que tem. E se você entende o que é cada área, você trabalha com muito mais eficiência. Olha que interessante isso, tá? Então, falando aqui um pouquinho quanto à luz e à iluminação. A luz nada mais é que o comportamento físico dela, ou seja, a fonte, ela tem luz. E a iluminação é essa luz trabalhada. É por isso que tem essa grande diferença. Mas eu vou ser muito sincero, isso daí tá se misturando, essa luz e iluminação. Mas, conceitualmente, elas têm diferenças. A luz é somente uma fonte de luz que vai te dar, a luz e a iluminação é o comportamento dela, ou seja, é a luz em aplicação. E eu gosto, claro, que eu não posso deixar meu lado poético, né? Deixar de lado. E eu sempre falo que a luz é matéria-prima do iluminador ou Lighting Designer, né? O nome que você quiser dar aí. O iluminador ou o Lighting Designer. Na verdade, assim, eu tenho um vídeo explicativo sobre o Lighting Designer. Eu tô passando ele depois, como dentro do curso, eu tô tirando ele aberto do meu YouTube, eu tô passando, refazendo ele, tô colocando ele dentro do curso também como um bônus. Sim, o curso vai ter bônus também, mas isso eu vou falar no terceiro e quarto dia. Pra explicar o que é, de onde veio a palavra Lighting Designer, tá? Você pode estar usando tudo, mas assim, a gente acabou usando porque a grande parte dos softwares, né? Que você utilizava há um tempo atrás, até agora, né? Vem tudo em inglês, então tá como Lighting Designer, né? Não, mas é que iluminador. É isso. Lighting Designer, tá? É esse o nome correto. Não é Lighting Designer. Lighting Designer é o produto. Designer é o produto. Designer é o profissional. Mas não vou entrar nisso agora, que nem me preparei pra isso daí. Isso daí é uma coisa que dá uma... Muita conversa, né? Mas agora voltando aqui, então. Então, se eu tenho uma luz natural e uma luz artificial, eu posso falar que eu tenho dois tipos de iluminação. Eu trabalho dessa forma, tá? Conceitualmente, eu vou mostrar pra você conceitualmente como eu trabalho. E cabe a você achar se isso é interessante ou não pra você. Isso daqui tá dentro do curso e tá de uma forma bem detalhada. Aqui eu tô passando bem rapidinho, só pra que você entenda. Isso é uma coisa que eu falo direto. Ou nós montamos um projeto que tem uma luz mais funcional, ou uma luz mais artística, ou os dois não tem nenhum problema. O que é uma iluminação funcional? Iluminação funcional é aquela iluminação, por exemplo, dentro de uma área hospitalar. Dentro de uma área hospitalar, eu tenho uma série de leis, uma série de regras que eu não posso infringi-las, que eu tenho que acompanhar. Eu tenho uma quantidade de lux, ou seja, uma quantidade de iluminação, uma quantidade de luminosidade dentro daquele local, daquele ambiente, que é extremamente importante. Então, isso é uma luz funcional. Vou trabalhar no escritório, luz funcional. Vou trabalhar dentro de, por exemplo, supermercado. Vou pegar um supermercado aqui, é bem interessante também. Supermercado agora está um adentrando bem interessante em projetos luminotécnicos. Ele precisa de uma luz funcional. Se você, por exemplo, pegar uma luz que ela não estiver legal, você não consome verdura, você não consome carne. Então, é interessante você ter isso daí também, você ter essa noção do que é a luz funcional. E, claro, a luz artística é uma luz sem muitas regras, vamos dizer assim, sem muitas regras. Mas, apesar de que quando você começa a estudar o lado artístico, você vê que existem regras também, que existem conceitos que podem ser levados em conta. Porém, é uma iluminação de uma forma mais livre. Então, eu posso trabalhar dentro da minha iluminação, claro, artística, que é mais voltada para o teatro, para grande área, para grande parte do pessoal que me procura. E também, vamos dizer assim, que a iluminação funcional quer a iluminação mais para o arquiteto, para o engenheiro, porque ela vai precisar de cálculos, para se poder chegar dentro de normativas. Então, é bem interessante que você saiba isso. Então, eu sempre apresento esse quadro aqui e tem essa série de funções ali. Eu sei que podem estar faltando alguma coisa, mas só para a gente ter noção do que pode ser. Aí, por exemplo, eu vou fazer a iluminação de museu. A iluminação de museu, existe uma normatização para estar trabalhando dentro de museus. Agora, com o LED, talvez mude um pouquinho, porque ele tem uma, como eu falei, ele é uma outra configuração. Até então, sempre trabalhamos dentro de museus, com a grande maioria, com a questão do filamento, devido ao índice de reprodução de cor dele. Ou seja, ele consegue reproduzir aquelas cores de uma maneira muito mais bonita, por exemplo, que uma lâmpada de descarga. Bom, e por aí vai. Isso daqui é tudo luminotécnica. Alguns termos que eu uso. Tudo isso está dentro do curso também. Eu ensino dentro do curso. Porque é um palavreado que você vai ter que aprender, você vai ter que cada vez mais utilizá-lo no dia a dia se você quisesse realmente se tornar um profissional muito mais qualificado, tá? E não tenho medo nenhum. Já a gente não tem quem aqui fala nisso. Não tenho medo, mas eu acho que é uma das qualificações que você vai ter que ter. Então é isso. Então a questão do museu. Então ela pode estar entrando ali tanto um comportamento funcional quanto um artístico. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Ao mesmo tempo, a maior parte dele pode ser feita com iluminação, vamos dizer, artificial, porque parte das obras não pode ficar exposta ao calor de sol, aos raios, ultravioletas, infravermelhos que o raio solar tem. Mas porém uma parte dele, de repente, de esculturas pode estar em uma área aberta, como tem vários museus que estão dessa forma. Então isso daí é só para você entender que existem sim diferenciações. E pode ser trabalhado das duas formas. Por isso que quando alguém chega e fala assim para mim, Ah, Alessandro, eu estou fazendo... Porque um amigo perguntou nesses dias, eu falei até para ele estar aqui, eu estou sem acesso ao chat aqui agora, por isso que eu não estou vendo quem tem, mas vamos deixar as questões aí. Ele falou assim, Ah, eu faço iluminação decorativa. Iluminação decorativa. Eu sou muito sincero, eu não gosto desse termo de iluminação decorativa. Você não faz, a luz não decora. O que decora são os móveis, o que decora é algo físico. A luz tem um outro comportamento no espaço. Ela não é física. É ela que vai evidenciar aquilo lá. Então o que você faz é uma iluminação artística. Olha você chegar para o seu cliente e falar, Olha, eu vou fazer para você. Olha, você pode até acreditar, você fala assim, você fala para ele. Olha, tudo bem, eu vou fazer uma iluminação decorativa para você. Só que eu vou te garantir que uma iluminação artística vai ficar lá bem mais interessante. Aliás, iluminação artística é um nome muito mais bonito, diga-se de passagem, que fala iluminação decorativa. Nada contra a decoração, não estou falando, não é contra o termo, mas sim a usabilidade desse tipo de termo para a nossa área. Então, dentro desse conceito que eu acabei de apresentar para você, eu jamais iria utilizar uma palavra dessa. Tanto é que eu utilizo, eu sempre falo, iluminação artística é o funcional, eu uso muitas duas palavras. E a iluminação cênica, a licença não me cabe diante de tudo isso. A iluminação cênica, ela é um termo que foi tomado de empréstimo e de traduções, e ela foi traduzida no nosso país como iluminação cênica, mas alguns países chamam ela de iluminação de palco. Então, a iluminação totalmente voltada para palco. Tá? Voltada para palco. Ah, mas eu estou construindo nesse espaço um palco. Tá, mas então é um espaço alternativo. É uma iluminação artística. Só que assim, mas o conceito surgiu mesmo de grandes diretores, de grandes estudiosos que trabalharam em cima de palco. Então, o termo, com certeza, ele vai ser voltado para isso. Não tem como fugir. Não adianta você falar, vou fazer uma iluminação cênica numa residência. Para mim, não tem como é que você faz iluminação artística. Aí, de repente, põe um foquinho de luz ali só para aparecer, de repente, uma mesa, e fala que está fazendo iluminação cênica. Não! Iluminação cênica é muito além disso. É muito além. Iluminação de palco é muito além disso. Sabe? Então, é assim. Você não deixa de estar trazendo arte, né? Dentro do seu conceito. Então, iluminação artística. Isso aqui dá ano para a manga para a gente continuar. Mas vamos lá, então. Marquem o nome desse cara aí, James Torrell. Depois eu vou apresentar no final aqui, eu vou apresentar algumas referências que eu tenho. E essa frase dele eu acho fantástica, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar. Que através da luz o espaço pode ser formado sem material físico, com concreto e aço. Eu acho fantástica essa frase dele. Por isso que eu gosto de estar trazendo aqui. Nada mais é o quê? Que ele está juntando toda a questão. Aquilo que eu falei para você. A questão artística com a questão funcional da luz. Então, ele trabalha com grandes monumentos aí pelo mundo. Iluminando grandes estruturas. Aliás, vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Eu nem vou falar muito aqui para não se estender muito aqui. E marque o nome dele. Mas vamos lá, então. Andando um pouquinho mais aqui. Agora a gente vai fazer um jogo. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero que você... Eu vou começar a brincar com você um pouquinho agora. quanto a questão da percepção. Eu quero que... Eu vou brincar um pouquinho aqui com você. Então, eu vou chamar aqui a tela. Vou só pegar aqui. Ela foi completa. Eu vou chamar aqui a tela agora. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Eu quero que você perceba, enquanto estiver acontecendo esse jogo, perceba ao seu redor o que está acontecendo. as coisas que vão acontecer aqui. O que que aquilo vai te... Como que aquilo vai agir em você? Tá? Eu quero que você comece a prestar atenção nisso. Tá? Eu vou nada mais, nada menos que eu estou atiçando sua percepção através desse jogo aqui. Beleza? Então, perceba como vai estar seu computador, vai estar seu caderno, sua blusa. Como que vai ficar sua mão? De repente, o que você estiver do seu lado? Vamos lá, então. 3, 2, 1. Começando a jogar. 3, 2, 1. Grande, sem luz. E aí, como que foi? Como que foi a sensação? Bom, eu trouxe essa... Eu gosto de fazer essa jogada, né? Eu faço isso, principalmente nas minhas palestras, eu faço isso. Por quê? Eu quero que você perceba o seguinte. O que eu acabei de fazer, é mostrar aqui pra você, pra você ter essa sensação, pra você ter essa percepção das coisas mudando. E mesmo você não tendo deixado assim pequeno, eu sei que alguma coisa mudou, porque é muito importante que você entenda que nós trabalhamos com sensações também. Não é somente a questão técnica, mas as sensações estão muito presentes no trabalho, principalmente do iluminador. Mesmo você sendo técnico, você tem que, de repente, montar uma luz já pensando, por exemplo, sem ficar discutindo, que às vezes eu vejo isso, às vezes o técnico discute, ah, por que você quer fazer isso? Não discuta. De repente, aquilo é pra causar uma certa sensação. Então, mesmo você sendo técnico, eu tenho certeza que deve ter passado na sua cabeça, nós vamos, o que ele quer com isso? Nada mais é que ativar a sua sensibilidade, a sua sensitividade em relação a isso. Isso que eu acabei de fazer pra você é assim um milésimo do que nós, como profissionais, dentro da área da iluminação, conseguimos fazer. Agora, imagina isso em grande escala. Aqui a gente tá com uma escala menor, aqui é um computador, mas imagina isso em uma escala um pouco maior. Beleza? Então, vamos adentrar agora aqui em um outro assunto. E mais uma vez aqui, olha, eu pergunto isso pra você, né? Qual o poder da iluminação? Qual que é o poder da iluminação? Você acha que mudou alguma coisa? De lá pra cá? Do comecinho pra cá? Mudou alguma informação? Ainda continua a mesma. Espero que tenha mudado alguma coisa. Continuando então aqui, né? Eu vou estar mostrando agora, né? Uma questão das minhas referências. A gente vai adentrar agora aqui ao último tópico da aula de hoje. E o que eu quero falar pra vocês dessas referências antes que me incriminem aqui, né? São referências internacionais. Por que eu não coloquei referências nacionais? Porque com certeza não iria caber nessa tela. Eu tenho pessoas muito queridas que eu adoro, que eu trabalho, que eu adoro muito, adoro muito mesmo. Então, pra não ter encrenca, eu falei, eu vou colocar referências internacionais que ninguém me conhece, ninguém vai brigar e dizer que eu esqueci o nome. Combinado? Mas isso não quer dizer que eu não tenho referência nacional. Muito pelo contrário. Nós temos grandes nomes aqui dentro do nosso país. Grandes nomes. E assim, nós temos ainda a história viva da iluminação do Brasil. A história da iluminação do Brasil ainda está viva. Então aproveita. Se você tem a oportunidade de conhecer pessoas que já estão há muito tempo na carreira, que conquistaram, que tem a sua história feita pra chegar onde nós estamos hoje dentro da iluminação, agradeça, senta, conversa, troca ideia, troca informação, pede conselho, sabe? Nós temos muita gente extremamente importante aqui dentro do nosso país. Apesar que pra mim eu considero muito, todo mundo pra mim é importante. Mas é claro que dentro desses importantes a gente vai ter as referências, vão ter pessoas que a gente vai ter mais amizade, que a gente vai trocar ideia, que a gente vai conseguir trocar. Essa energia, a empatia é isso. Isso é comum em qualquer parte do mundo. Então começando aqui, né? A questão das minhas referências internacionais. Eu trabalho essas referências também dentro do curso, só que de uma forma bem diferente do que eu vou apresentar aqui. Lá eu apresento cases, algumas coisas assim, né? E na verdade é que eu só vou apresentar pra você os nomes. Então, claro, eu vou começar com o James Torrell, que foi aquele cara que eu acabei de apresentar ali pra você. Então conheça, vá buscar informação sobre ele se você não conhece. É uma grande referência dentro da iluminação, tanto funcional quanto artística. Tem um outro cara aqui, né? O Cruz Yess. Cruz Yess também, ele é artista plástico. E ele trabalha muito com cor. Aliás, teve uma... Ele veio, eu faleci, infelizmente faleceu. Aí o ano passado, Cruz Yess. E teve uma exposição dele que estava em São Paulo, no Centro Cultural Porto Seguro. Se eu não falar o nome errado. É lá no Porto Seguro, no Centro Cultural Porto Seguro. Onde fica o Teatro Porto Seguro, tudo. Ali perto da Estação da Luz. E é muito interessante conhecer o trabalho dele também. Ambos têm entrevistas, tá? Entrevistas, matérias na internet. Assim, é devastador, assim. Só que esses dois caras, né? Estou apresentando aqui para você dois diamantes já, né? Já começando a falar isso para você. São dois grandes diamantes em referência. Que tem muito material. O Esvóbora, né? O Esvóbora não tem nem o que falar dele, né? Ele dentro da área do teatro, ele teve uma presença extremamente importante. Então, vale muito a pena. Tem uma entrevista com ele. Bem interessante. Vocês procurem no YouTube. Ele já está um senhorzinho já. Mas, assim... É maravilhosa a produção que esse homem tem dentro dessa cultura de iluminação para a gente. O que ele trouxe, né? Ele foi um cara assim que pensava muito além da frente, né? Muito além do período que ele estava. Tem um outro cara que também... Um casal, né? Que é o Tinoble e a Sue Webster. Eles... Esse casal, eles trabalham somente com sucatas. Com sombras em sucatas. Tenho certeza que você já viu o trabalho deles. Mas dá uma olhada na página deles. A quantidade de criação que eles têm. E as entrevistas deles. As ideias deles, né? O conceito que eles trabalham. É simplesmente magnífico. Maravilhoso também conhecer o trabalho deles. Os Irmãos Castiglione, né? Os Irmãos Castiglione, né? Eles estão mais ligados na área da arquitetura. A área que vai do desenvolvimento para a iluminação de interiores. Mas, assim... A parte conceitual e técnica deles é extremamente impressionante. E se você cria, né? Se você gosta de criar a iluminação. Busca informação nesses dois... Nesses dois caras aqui. Nesses dois irmãos aqui. Dos Castiglione. Vale muito a pena conhecer também. Tem entrevista com eles. É fantástico. Fantástico. Tem muito material. Só estou passando aqui diamante para vocês, hein? O Olaf. O Olaf Eliasson também é outro profissional magnífico. Maravilhoso. Que vale muito a pena estar adentrando. Não somente pela questão profissional dele. De projetos que ele tem pelo mundo. Mas, pega a parte social que esse cara desenvolve. Ele tem trabalhos conceituais, assim, que são extremamente fabulosos. Fantásticos. É um cara, assim, que realmente eu tiro o chapéu também. Além dos outros que eu já falei. Bob Wilson. Que eu acho que também não é muito segredo para todo mundo. Mas, vale muito a pena conhecer o Bob Wilson. Eu gosto muito da forma com que ele trabalha cores e desenhos, simetrias, formas geométricas. Porque ele vem das artes visuais. As artes visuais nos ensinam muito. Isso vai ser um dos bônus, tá? Eu vou estar falando um pouquinho de artes visuais. Talvez eu fale um pouquinho aqui. Acho que no terceiro ou quarto encontro fale. Mas, dentro do material, vai ser uma aula especial que eu vou estar falando das artes visuais. Do que ela pode nos trazer. E o Bob Wilson, ele vem dessa área, então ele trabalha muito bem isso. Então, vale muito a pena conhecer, tecnicamente. Eu não falo assim, só ver espetáculos. Mas, sim, entra, lê a biografia dele, tenta ler estruturas, sabe, livros, tenta ver entrevistas que ele dá. Vale muito a pena. Aliás, de todos, né? De todos valem isso. Dan Flavin, né? Dan Flavin, ele foi o primeiro. Primeiro, acredito que seja o primeiro. Que é ele que, pelo menos, está na história, né? A trabalhar com... Também é artista plástico. E ele trabalhava com lâmpadas tubulares, né? Que é a lâmpada fluorescente tubular. Então, ele tem muitos trabalhos, né? Ligados a isso. Não vou demonstrar aqui, mas dá uma procurada nele. Ele já faleceu. Mas, tem muita coisa dele na internet. Bem interessante também, para poder conhecer. E o que eu estou trazendo todo esse pessoal? Para eu mostrar para vocês que tudo o que eles fazem, nós conseguimos fazer no palco. Aliás, muita coisa disso é feita no palco hoje em dia. E eu falo que se você conhece a raiz, você consegue transformar aquilo de uma melhor maneira, né? Tem a Anila. A Anila, eu não falo o resto do nome dela, que eu não consigo. Me perdoem, me perdoem. Mas, a Anila, vale muito conhecer o processo dela, porque ela é artista plástica também. E ela trabalha com luz. Ela trabalha com exposições. Então, alguém chama ela para fazer dentro de um museu. Então, ela trabalha com pendentes e com sombras desses pendentes. É bem, muito, muito interessante o trabalho dessa mulher. Vale a pena também conhecer. E vou fechar com o Stefano Poda, né? O Stefano Poda, esse cara é fantástico também, o trabalho dele. O trabalho dele de palco é simplesmente magnífico. Se você não conhece, vale muito a pena conhecer. O Stefano Poda, ele tem várias entrevistas que você pode estar adentrando aí, conhecendo o trabalho dele. Tem a página dele. E vale muito. Todos esses aqui, essas 10 referências, eu tinha muito mais, mas eu falei, eu vou ter que compilar tudo isso em 10. São 10 grandes diamantes que eu estou trazendo aqui para você. É assim, e quando eu falo referência, não é só ver o que ele fez. Não, é ver a fundo mesmo. Vai, tenta entender, tenta interpretar, tenta entender a mente do cara. O mindset dele. Quem acompanhou eu numa aula essa semana que eu falei do mindset, nada mais sobre o que são pessoas que são voltadas para isso. Eles têm uma mente totalmente diferenciada do mercado. Por isso que eles estão onde estão hoje. A mesma coisa as referências brasileiras, né? Que eu falei, eu não vou falar aqui, porque é para não poder esquecer de ninguém, para não ter problema. Mas assim, eu quero que você saiba isso, né? Que é muito interessante você ver a mente dessas pessoas que estão lá em cima, que sabe que chegar onde a gente quer chegar. É muito importante você conhecer isso. Então, só passando um pouquinho mais à frente aqui. Deixa eu só chamar eu aqui novamente. Câmera geral aqui, só fazer aqui a tradição. Então, Celuz, era isso que eu queria ter apresentado hoje para vocês. Daqui foi nossa primeira aula. E eu quero terminar fazendo a seguinte questão. Qual o poder da iluminação para você? Espero que tenha mudado, né? Desde o início dessa aula, a gente está aqui há mais ou menos uma hora. Está dentro do tempo que eu queria fazer, eu não queria estender muito. e dizer o seguinte, tá? Isso daqui é a nossa primeira aula. Amanhã nós vamos ter a segunda também, no mesmo horário, às 5 horas. Espero que você tenha gostado. Se você, de repente, quiser tirar um print e depois passar aí e me marcar, pode estar me marcando sem problema nenhum. Que para mim é muito importante. Essa presença é muito importante de pessoas aqui que a gente possa conversar. E foi isso que eu falei para você. Eu vou entregar aqui, nesses 4 dias, muito valor para você. Agora imagina o que vai ter dentro do curso. Isso daqui é o que eu falei. Isso daqui é apenas o esqueleto das coisas que eu falo dentro do curso. Mais para frente eu vou estar falando em torno de... São 25 aulas que você vai ter, além das aulas bônus, além das aulas dos encontros online. Mas isso eu vou falar mais para frente. Isso daqui é só para poder a gente dar um andamento aqui. E dizer assim que é muito, muito importante a sua presença aqui. Eu sei que às vezes é difícil para você não assistir ao vivo. Essa aula vai ficar disponível aqui. Eu falei do período que fica disponível todo esse trabalho aqui meu. Que eu tenho que ser em torno de uma semana no máximo. Não vai passar disso. E eu tenho certeza que eu já entreguei bastante coisa de valor aqui para você. Muita informação que você já pode começar a utilizar no seu dia a dia. Então, assim, aquilo que eu falo. Aproveita esse período para se preparar. Para se preparar. Porque quando eu voltar, acho que vai voltar com tudo. Acho não. Eu tenho certeza. Vai voltar com tudo e você vai ter que estar muito mais preparado. Então, é aquilo. Pega essas informações. Se precisar, se você tiver dúvida, entra em contato comigo. De repente, pode estar entrando. Pode estar entrando no nosso grupo, lá no Telegram. Entra a página lá no link da minha bio, no Instagram. Você vai lá. Você pode acessar a hora que você quiser. Esse grupo só vai existir enquanto também tiver esse trabalho. Depois ele vai ser desfeito. Só vou ficar com o pessoal realmente que ficar no curso. Mas nesse período, eu posso tirar as informações, as dúvidas que você tiver. Amanhã a gente vai estar falando um pouquinho, então, de instrumentos. Eu achei que eu tinha... É que eu fiz todo o meu material e revi. Eu achei que era hoje. Então, é amanhã. Eu vou falar. Vou falar um pouquinho de cores também. A gente precisa comentar sobre isso. Eu vou falar também. Eu vou voltar a falar a questão de sensações. A questão de percepção. Para você entender melhor o espaço. Mesmo o curso não sendo voltado tanto para essa área de criação, ele vai estar muito voltado desse lado técnico mesmo. A compreensão técnica. Então, aqui hoje eu falei das fontes de luz. E as fontes de luz, eu estou pegando elas sim. Eu estou falando desde a questão do seu desenvolvimento, da pré-história até os dias atuais. E adentrando, né, fonte por fonte, colocando, explicando. Tanto é que a aula de fontes deu, acho que seis, cinco, seis aulas. Cinco, seis aulas. No último dia eu vou abrir, né, eu vou abrir o... Eu vou abrir lá a sala para você, para você dar uma olhada. Você vai ver. Tem cinco, seis aulas somente falando de fontes de luz. E assim mostrando tecnicamente o funcionamento de cada uma delas. Beleza? Então, ó. Seluz, muito, muito obrigado. Agradeço a sua participação. Se você conseguiu estar aqui ao vivo. Se você assiste depois também, não se preocupa, entre em contato comigo. Saiba que será muito bem-vindo aqui sempre. Porque nós estamos lutando pela mesma causa. Que é fazer com que nossa profissão, cada vez mais, né, ela seja reconhecida. E cada vez mais as pessoas conheçam e saibam o que é a arte de iluminar. Tanto tecnicamente quanto artisticamente. E é muito importante que a gente, cada vez mais, a gente se auto-supere. Não só eu, assim como você, como cada um. As pessoas estão do seu lado, seus colegas de trabalho, todo mundo. Então, eu desejo pra você uma excelente final de noite, né, porque tá sendo gravado agora o horário vispertino. E a gente se vê amanhã, no mesmo horário. Eu vou fazer o mesmo esquema, vou estar passando aqui os links. Mas se você entrar no grupo do Telegram, é mais fácil porque o link já vai direto pra lá. E além do que, lá eu tenho algumas informações que eu não passo em outros locais também. Nenhuma surpresa também que eu tô preparando ali pro último dia. Mas só pra quem tiver no grupo do Telegram. Combinado? Sem luz. Gratidão. Muito obrigado. Tenho uma excelente noite pra você. E bora? Bora iluminar o mundo? Gratidão. E me dá licença. Tá? Eu vou pedir sua permissão agora aqui pra poder fechar aqui. Valeu. Muito obrigado. Até amanhã.